A morte, para ser franca, é o que desejo. Ela me abandonou às lágrimas. Há um caudal de lágrimas enquanto me dizia Não foi pouco que ambas sofremos. Safo, deixo-te contrário ao meu coração. Caso não te lembres, permito-me rememorar o quanto de beleza provamos juntas. Tá procurando uma super revisão do conteúdo de matemática, física ou química para o vestibular? Vai lá no site do Revisão e confira www.canalrevisão.com.br Quando nós pensamos em poesia, o tipo do texto que nos vem em mente é a lírica. Lírica, que é uma vertente do gênero poético, assim como a épica. Mas, na contrapartida do ímpeto narrativo contido numa épica, a poesia lírica é voltada para temas mais subjetivos, questões da alma e emoções profundas. E essa capacidade é alcançada a partir de um artifício, o eu lírico. O eu lírico é uma entidade única e separada do autor, mas, na voz dessa entidade, está projetada a visão de mundo do poeta. É basicamente a voz de quem fala, mas não de quem recita, digamos. O termo lírico também tem muito a ver com o modo de execução desse tipo de poesia na graça antiga, pois estes eram cantados em conjunto com uma lira. Tipo, a origem da palavra é justamente essa, liricu, no latim, que se refere ao instrumento lira. Só que essa denominação nem existia na época da graça antiga. Na lírica grega, então, encontramos esses aspectos juntos. O eu lírico, os temas subjetivos e a sentimentalidade, a construção em versos e, finalmente, a musicalidade. Não é de se estranhar isso, inclusive, visto a tamanha relação dos gregos com a oralidade e, consequentemente, com a musicalidade das palavras. Desde Homero até o século de Péricles, a cultura grega era predominantemente oral, e a poesia ocupa um lugar central na graça antiga. Isso rolou, entre outras coisas, pelo fato de que as músicas versadas são muito mais simples para se decorar e os gregos demoraram muito para fixar em papel alguns dos seus textos mais importantes. Então, existe toda essa questão mnemônica dos versos. Isso vale tanto para o caso dos aeiros, como Homero, quanto para os nove autores do cânone lírico da Grécia arcaica, que pensaram seus poemas para ser cantados, normalmente acompanhados por uma lira. Esses nove autores que foram escolhidos pelos helenistas da Biblioteca de Alexandria são Alckman, Alceu, Estesícoro, Íbico, Anacreonte, Simônides, Píndaro, Baquílides e aquela que abriu o nosso vídeo, a poetisa Safo de Lesbos. Safo que, para muitos, é o principal nome da lírica grega e nasceu em meados do século VII de Cristo em Mitilene, capital da ilha de Lesbos, que fica próxima da Ásia Menor, hoje Turquia. Acredita-se que Safo fosse filha da aristocracia local e líder de uma das sociedades informais que reunia mulheres para cantar e compor poesias. Alcançou o renome, ainda que fosse uma figura controversa. O que ocorre é que a sociedade grega era bastante patriarcal e Safo exaltava a sexualidade feminina e tratava frequentemente de relacionamentos homoeróticos entre mulheres. Os gregos, que eram bem tranquilos com a questão da homossexualidade masculina, pesaram bastante na dela, chegando a exilar ela por um período na Sicília. Inclusive, o próprio termo lésbica deriva-se de lesbos, por causa de Safo, mas não foi criado na Grécia Antiga, sim ao longo do período medieval, em que os poemas dela foram duramente censurados, muitos deles, inclusive, perdidos. Muito da rica produção dessa poetisa foi perdida tanto pela postura da Igreja Católica, quanto pela própria demora para fixar seu trabalho em texto. Afinal, as suas composições só começaram a ser firmadas em texto por volta do século III antes de Cristo. E, dos nove livros que registravam sua produção poética, compilados pelos eruditos da Biblioteca de Alexandria, restou apenas um poema completo, que se chama Hino a Afrodite. Além dele, também temos cerca de uns 200 fragmentos de outros textos. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou. E compartilha, manda pra galera, mostra pros seus professores, enfim. Se você tiver algum assunto que te interessa muito, alguma dúvida ou alguma...